E aí, opá! Olá, YouTube. Meu nome é Ricardo Liri e sou viciado em rodas. Estou habituado a fazer vídeos em inglês, mas também faço vídeos em português neste canal. Provavelmente já me viram com uma destas máscaras nas redes sociais e quase de certeza que já me viram a mim ou a alguém que ande de patins com uma destas shirts, a dizer Will Edict. O que é que é isto? Ora bem, Will Edict foi o nome que eu encontrei para mim há alguns anos atrás, quando comecei a fazer estes vídeos no YouTube, sobretudo no meu canal em inglês, porque ao fim e ao cabo é o que eu sou. É um viciado em rodas. Agora, sendo que há um ano atrás voltei para Portugal e desta vez com a minha família, apercebi-me que não haviam basicamente lojas de patins em Portugal. Sim, existe pelo menos uma loja que é a Roller & Slide, mas a Roller & Slide está no norte do país e não existe nada no sul do país. Eu não vivo bem no sul, também não vivo no centro, vivo em Sines, mas com o que faço através do YouTube acabo por conhecer muita gente e muita gente acaba por me conhecer a mim. Então fazia sentido, se eu já tinha alguma experiência com lojas, porque temos uma loja na África do Sul, se eu estou ligado a marcas, sobretudo com o canal e porque já trabalhei com algumas marcas de patins, criar a minha própria loja. E é exatamente isso que isto Will Edict é. Se vocês forem ao website willedict.shop, o que vão encontrar é uma loja que é minha e da minha mulher. Minha mulher é a patroa, é o que eu digo sempre. E o que nós fazemos basicamente é, os materiais que nós vendemos são os produtos que nós acreditamos, são os produtos que nós usamos ou que alguma das nossas crianças usa e é isso que nós estamos a tentar fazer com esta mesma loja. No futuro queremos também trazer muitas vezes os produtos que eu faço reviews, quer neste canal, quer no meu canal em inglês, conseguir trazer esses produtos para vender nesta loja, o Will Edict.shop. E isto vai crescendo, hoje em dia já não sou a única pessoa que está aqui a trabalhar. Eu estou no estúdio, em cima de mim tenho a minha mulher a trabalhar em casa, atrás da câmera que vocês não estão a ver tem o Alex que é a pessoa que editou isto e temos outras pessoas a trabalhar connosco, ou seja, isto está a crescer, a Will Edict está a crescer, a Will Edict.shop está a crescer e se vocês quiserem apoiar de alguma forma esta causa, o que têm que fazer é willedict.shop e vejam se gostam de alguma coisa. Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram subscrevam ao canal, deem-me um fiche se gostaram, se não gostaram podem dar cá para baixo, mas digam o que é que não gostaram e nós vamos tentar trocar para o próximo vídeo. Se foi a edição, a culpa é do Alex, a culpa não tem nada a ver comigo, não sei de nada, eu não sei de que é que lhe toquei. Agora, para além disso, nunca, nunca, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar e isso é com ou sem máscara porque é divertido. E agora, porque a escola está quase a começar e vocês vão ter que ir para a escola de máscara, se calhar fica aqui uma boa opção. Fui.